Música Parece que meu coração vai sair pela boca Amém? Amém? Cara, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um prazer gigantesco estar aqui Está vendo que eu já estou rouca, já estou com a voz Mas nessa noite, essa semana o pastor Tiago falou assim Gabi, você vai pregar no B1 Eu falei, meu Deus E eu comecei a orar e eu falei com Deus Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem para esse povo, sabe? E como diz o alheio, não é a palavra Não sou eu que preparo a palavra, a palavra me prepara E eu confesso que foi um pouco doído para mim Porque eu recebi a palavra antes Mas ontem à noite eu Eu entrei no meu quarto um pouco desesperada Eu falei Jesus, o que o Senhor tem para falar? Então eu sentei no meu quarto Eu fiquei sentada assim no cantinho E eu E eu comecei a orar E eu falei, Jesus Ai, Jesus, eu sou tão incapaz, sabe? Eu sou tão assim Como é que o Senhor quer que eu pregue lá? Se eu, sabe, as coisas estão assim Eu sei lá E naquele momento no meu quarto Eu percebi que a maioria das minhas orações A maioria das vezes que eu ia para o meu quarto E eu ia orar Eu fazia esse tipo de oração Uma oração de lamentação Ao olhar para mim E todas as vezes que eu ia no meu quarto Eu estava percebendo que eu estava me lamentando Pelas coisas que não davam certo na minha vida E Jesus falou para mim Cara, para de olhar para aquilo que não está funcionando E olha para aquilo que eu estou movendo E quando eu estava parada lá Orando, me questionando Esperando o Pai vir até mim Esperando algo sobrenatural acontecer Eu fui despertada E o Senhor falou assim para mim Cara Enquanto você está aí Olhando para o seu umbigo Surda com os seus problemas Eu estou batendo a porta Enquanto você está aí Parada Pensando naquilo que não está dando certo Eu estou batendo a porta E falando Filha, deixa eu entrar e sair com você E por que eu estou falando isso? Bom, a pregação que eu vou falar O que Deus tocou no meu coração É falar sobre o Deus desconhecido Que quer se revelar a todos Através dos filhos E eu queria falar a respeito de Paulo também Mas antes de falar de Paulo E antes de falar A respeito de sermos os filhos Que vamos revelar a identidade de Deus Nós precisamos sair do nosso cantinho Do cantinho que nós estamos apegados A olhar para as danças falhas e defeitos Olha, deixa eu te falar uma coisa Ontem eu percebi Que Deus está movendo algo sobrenatural Sobre a terra E sabe, o fato de você estar se lamentando A respeito do passado Não vai mudar nada na sua vida Eu sempre achei que Deus tem um grande chamado na minha vida Através das palavras que eu recebia E eu sempre achei que esse dia Iria chegar num diazinho daqui uns 10 anos Deus vai me usar E Deus vai fazer isso E eu sempre Aquela crise de tipo Deus As pessoas precisam ver Que o Senhor é o Deus da minha vida Só que Jesus falou pra mim assim Filho, eu estou Nós estamos num tempo Onde não é Onde não sou eu Que vou mostrar que estou com você Mas você que vai mostrar Que está comigo Sabe, quando o filho pródigo Foi até o pai Não foi o pai que correu Até o filho Foi o filho que correu Até o pai O pai estava no mesmo lugar De braços abertos Então antes de ler a palavra Eu já queria comunicar isso com você Esteja preparado Pra receber aquilo Que o Senhor quer falar O seu coração Esteja preparado Pra receber a palavra de Deus No seu coração Porque hoje Deus vai te dar um desafio Deus está te dando um desafio E eu queria Enfim Abrir e falar Em Atos 17, 16 Esse texto Era um texto Que há muito tempo Deus me incomodava muito A respeito dele Mas eu Mas eu nunca Não conseguia assim Entender muitas coisas Eu Isso me incomodava Toda vez que eu li Eu falava Caramba, o Senhor tem algo muito Especial a revelar pra mim E ontem O Senhor falou muito Comigo a respeito Desse texto E eu entendi Que era o que Ele queria Falar com você Nessa noite E diz assim Enquanto Paulo Enquanto Paulo E alguns E alguns Estão apresentando E nós estamos apresentando Pensamentos estranhos Observei cautelosamente Seus objetos de adoração E encontrei até um altar Com a seguinte inscrição Ao Deus desconhecido Ora, pois é exatamente este A quem cultuais em vossa ignorância Que eu passo vos apresentar O Deus que criou o universo E tudo que nele existe É o Senhor dos céus e da terra E não habita em santuários Produzidos por mãos humanas Ele também não é servido Pelas mãos dos homens Como se precisasse De algo Porquanto Ele mesmo concede a todos a vida O fôlego e supri todas as nossas necessidades De um só homem fez Deus todas as raças humanas Afim de que povoassem a terra Havendo determinado previamente As épocas e os lugares exatos Onde deveriam habitar Deus assim procedeu Para que a humanidade o buscasse E provavelmente como que Tateando o pudesse encontrar Ainda que de fato não esteja distante De cada um de nós Pois nele vivemos Nos movimentamos e existimos Como declaram alguns de vossos poetas Porquanto dele também somos descendentes Portanto considerando que somos A geração de Deus Não devemos acreditar que a divindade Possa ser semelhante a uma imagem de ouro Prata ou pedra Esculpida pela arte e idealização humana Em épocas passadas Deus não levou em conta Essa falta de sabedoria Mas agora ordena Que todas as pessoas Em todos os lugares Cheguem ao arrependimento Porque determinou um dia Em que julgará o mundo Com o rigor de sua justiça Por meio do homem Que para isso estabeleceu E quanto a isso Ele deu provas a todos Ao ressuscitá-lo dentre os mortos Entretanto Algum deles Assim que ouviram falar Sobre a ressurreição dos mortos Começaram a dizer zombarias E outros ainda exclamavam Sobre esse assunto Te daremos ouvidos Numa outra oportunidade Depois dessas palavras Paulo se retirou do meio deles E aconteceu porém Que alguns homens Se juntaram a Paulo E creram Entre eles Dionísio Membro do conselho de aerópago E uma mulher chamada Dâmaris E com eles algumas outras pessoas Texto grande Mas o que o Senhor Falou muito comigo Nesse texto Paulo Quando ele vai a Atenas Ele não vai simplesmente Por uma missão Ele estava em Bereana Com Timóteo E Silas E alguns líderes De Tessalônica Alguns líderes judeus Descobriram que ele estava Lá E iriam lá Para persegui-lo Então O Timóteo e Silas Acharam melhor Mandá-lo ir para Atenas Para ele ficar seguro E lá Ele estava esperando por eles Então Paulo chega naquela cidade E ele vê Toda aquela idolatria Todos aqueles altares Todos aqueles ídolos Todos aqueles deuses Aquela sociedade Completamente religiosa E ele se indigna Ele fica indignado Para você ter ideia Eu comecei a estudar A respeito da sociedade De Atenas Naquela época E os filósofos E na história Conta que eram Mais de 30 mil Altares A ídolos Em Atenas E tinha mais ídolos Do que toda a Grécia inteira Paulo ele olha Aquela sociedade Ele vê Sabe Ele sente uma profunda Indignação Ele sente uma indignação Mas a primeira coisa Que ele faz Ele vai para a praça Ele vai para a sinagoga Junto com todos aqueles Que Com gentios E com alguns judeus Que eram obedientes a Deus E ele começa a pregar Sobre a verdade de Jesus Ele se incomoda Com a realidade Daquela sociedade E no mesmo tempo No mesmo momento Ele não olhou Pelo fato Que ele não estava Em missões Ele foi simplesmente Porque ele estava Fugindo de uma perseguição Mas ele aproveitou Aquela oportunidade E pregou A palavra de Deus E a primeira coisa Que eu aprendo Com isso É que só vão Revelar a identidade De Deus Aquele que partilha Dos seus sentimentos E se indigna Com a idolatria Do mundo E age Sabe Que qual é O nosso problema Muitas vezes É que a gente olha A realidade do mundo E a gente Toma uma decisão De esse mundo Está triste mesmo Esse mundo Está ruim mesmo Vou ficar aqui na igreja Mas Paulo Quando ele chega Naquele lugar Talvez deveriam ter Pouquíssimas pessoas Que de fato Conheciam a Deus E ele não está nem aí Para o que as pessoas Vão pensar Ele não está nem aí Ele sente um profundo Sentimento E ele imediatamente Ele vai pregar A respeito disso Nós somos filhos Do Senhor Nós precisamos Sentir o que Jesus Sente Nós precisamos Partilhar Dos sentimentos Que ele sente Porque nós não podemos Levar o amor Ao mundo Se nós não sentimos O que Deus sente E quando eu olho Para essa situação De Paulo Eu entendo que Muitas das vezes Quando a gente vê A idolatria De um lugar A idolatria Na faculdade A prostituição Na nossa faculdade Na escola No trabalho Enfim Nós precisamos Tomar uma decisão Nós precisamos Tomar uma atitude Em relação a isso Então Paulo estava lá Pregando Então Alguns filósofos Alguns filósofos Epicureus E estoicos Começaram A argumentar Quem é esse? O que esse tagarela Está falando? O que esse cara Está falando? O que ele está Querendo dizer? E é muito engraçado Porque eu comecei A estudar a respeito Dessa passagem E quando Quando diz Que Paulo Estava pregando As boas novas De Jesus E a ressurreição Para essa ideia De como aquele povo Ele era tão ignorante A respeito da palavra De Deus Eles não sabiam nada A respeito de Deus Da palavra de Deus Que eles Eles achavam Que Jesus e a ressurreição Era como se fossem Dois deuses Eles não entendiam Mas Paulo Ele chega naquele lugar Ele começa a pregar Eles não entendem E Paulo Começa a falar A respeito de um altar Ao Deus desconhecido Sabe? Essa sociedade Ela está cheia De altares a ídolos Cheia de altares A deuses Mas no meio Dessa sociedade Existe um altar Ao Deus desconhecido Existe um altar Ao Deus desconhecido E as pessoas Todos os dias Você vê Graças a Deus Isso Meu Deus Isso As pessoas Falam Quando você vai pregar Isso sobre Deus As pessoas Sabem quem é Deus Não Eu sei quem é Deus Eu conheço a Deus Eu acredito em Deus Só que As pessoas Podem até conhecer Um Deus Dono do universo Mas elas não conhecem Jesus O filho E o pai Presente Quando o Paulo Ele começa a falar Sobre Deus desconhecido Ele apresenta Jesus a eles Paulo começa a revelar A identidade de Jesus A eles E sabe o que mais Me chama a atenção? Aqueles que vão revelar A identidade de Deus Não se limitam Pela realidade E não questionam O lugar que Deus O colocou Mas usa como oportunidade De apresentar O Cristo vivo Paulo Não foi para aquele lugar Porque ele foi em missão Paulo não foi para aquele lugar Porque ele queria Ou porque ele tivesse planejado Muitas das vezes Deus nos coloca em lugares Que nós não queremos estar Deus nos coloca em ambientes Que nós não queremos estar Mas acontece que Paulo usou desse momento Usou desse lugar Um lugar Um campo missionário Para ele Muitas das vezes Nós olhamos Para o nosso futuro Achando que Deus Vai fazer algo extraordinário Lá na frente Mas aonde Deus Te colocou É um lugar Onde Deus Vai te dar uma estratégia Para ganhar o coração Dessas pessoas Deus está levantando Uma geração Que não está olhando Para a realidade Onde está Que não está Olhando para a circunstância Onde está Acabou de passar O vídeo A respeito da Espanha Nós vamos fazer Uma viagem missionária Para a Espanha E muitas pessoas Eu ouvi muitas pessoas Falando Poxa Mas vocês estão indo Para um lugar rico Poxa Mas esse lugar Ele é um lugar rico Peraí Mas a Espanha É o cemitério Dos profetas Sabe E o que Jesus Está comunicando Através dessa palavra Paulo chegou Naquele lugar Onde havia Muita filosofia Onde havia Muita inteligência Acredito que tenha sido Uma população Até com aquisição Financeira Muito boa Era um povo superior Era um povo Muito filosófico Mas acontece Que Deus Ele não quer Simplesmente Nos levar Nos lugares Mais fáceis De evangelizar Deus quer Nos levar A todos os lugares Deus está Nos levantando Para ir para uma nação Onde aparentemente É rica Mas por dentro É pobre E Deus Nos está levantando Não é simplesmente Para levar Um avivamento Aquele lugar Mas Deus está Nos levantando Porque a palavra DEle diz Que é onde você Colocar a planta Dos teus pés Ali você vai possuir E nós vamos pisar Naquele lugar Não como um grupo Não como a igreja Batista Atitude Mas como toda A noiva Espalhada pela terra Jesus te colocou No lugar onde você está Jesus te colocou Na faculdade Que você está Jesus te colocou No trabalho Que você está Porque quando você Chega lá Você vai pisar Os seus pés E vai dizer Eu tomo como posse O lugar que Deus Me colocou E quando você Pisar na sua casa No seu trabalho Na sua faculdade Você não está Estará pisando Sozinho Mas você estará pisando Como toda a noite Espalhada pela terra Deus está Movendo nações Deus está Movendo uma geração Que não fica Parada no quarto Parada Olhando para o seu Umbigo Preocupado Com as suas Preocupações Mas Deus está Levantando uma geração Que olha para os olhos Dele E dança com ele Como noiva Não olha para a realidade Que você está Ah, mas eu não vou levar Jesus para ele Porque parece que ele Não precisa de Jesus Ele está muito bem Ele é rico Ele tem dinheiro Como é que eu vou falar De Jesus para ele? Jesus está nos levando Aos lugares mais improváveis Para mostrar que nada É impossível para ele Hoje O meu desafio Não é Te convocar A mostrar para todos Que Deus está com você Mas é para mostrar A todos Que você está com ele Hoje Você vai sair daqui E você vai colocar Os pés na sua casa E você vai falar Eu tomo posse Desse lugar Você vai colocar Os pés No banco Na faculdade E você vai tomar Posse disso Paulo não questionou O fato de estar em Atenas O Paulo não questionou O fato de estar lá Muitas das vezes Você está se questionando Para de reclamar Para de olhar Para o seu umbigo E falar Jesus Eu não aguento mais isso Ah Jesus Eu não consigo isso Ah Jesus Eu sou muito incapaz Ah Jesus Quando chega uma oportunidade Quando chega uma responsabilidade Você se coloca pequeno Você não consegue assumir isso Você não consegue olhar Para você como filho E Jesus está falando Essas vozes Que vocês estão ouvindo Não são minhas Essa voz Que está dizendo Para você Que você não é nada Essa voz Que está dizendo Para você Que esse lugar Ah mas eu não quero Estar aqui Ah Jesus Mas essa faculdade Tem gente assim Ah não tem nenhum crente Ah mas eu estou com medo De me desviar Deixa eu te falar uma coisa Tem tanta coisa Acontecendo no mundo E você ainda está Preocupado de se desviar Deus está fazendo Tanta coisa Entre nações Jesus já conquistou Teu coração Todo sábado Você vem aqui E você sabe Que Jesus te ama Que Jesus quer mudar A sua vida E você ainda está Preocupado em se desviar A ardente expectativa Pela manifestação Dos filhos de Deus Sabe Não existe dia Que você é filho Outro dia Que não é filho Você é filho E ponto Aonde você colocar A planta dos teus pés Você vai possuir Você vai possuir Você vai pregar O Cristo vivo As pessoas vão olhar Para você E vão falar Ele está com Deus Ele está se movendo Na direção de Deus E não se falava Em outra coisa Na sociedade Era um comentário Que Paulo estava falando Sobre uma nova doutrina E foi tão forte Gente imagina Era tão forte A influência Que Paulo exerceu Naquela sociedade Que as pessoas Não falavam Em outra coisa A ponto Daqueles filósofos Convocarem Como se fosse Uma assembleia Uma reunião Não era Areópago Glória Areópago Amém E no areópago Era o lugar Onde eles falavam A respeito De política E religião Eles se reuniam Os intelectuais Se reuniam As pessoas Entendidas Se reuniam E eles começavam A debater Era uma sociedade Com a mente Gente Vocês tem noção Eu pesquisei A respeito Desses filósofos Epicureus E estoicos E os epicureus Eles acreditavam Que o prazer Era o sentido Da vida Eles pregavam O prazer A Esqueci como fala Gente Enfim O prazer Das coisas Da vida O sentido Da vida Era você Viver mesmo Todos os prazeres Da sua carne E os estoicos Eles acreditavam Que Deus Ele era tudo Ele estava No sol Ele estava Era como se Deus Fosse uma energia positiva E eles também Acreditavam Que o ser humano Ele não foi Gerado por Deus Ele foi Ele veio do nada De uma explosão Pra você ter noção De como aquela sociedade Era evoluída Era uma sociedade Avançada Porque hoje A gente escuta A respeito do Big Bang Mas naquela época Eles já acreditavam nisso Eu não sei se Havia esse nome Mas eles já acreditavam nisso Que veio De uma explosão Veio do nada Então pra você ter ideia Do lugar onde Paulo estava pisando E o que eu acho Mais incrível É porque quando Paulo chega Ele não começa A debater A querer dar provas Ele simplesmente fala Como uma verdade E as pessoas Ficam impactadas Com aquela verdade Então eles convocaram Um areópago Glória a Deus E pra poder Falar sobre isso Discutir a respeito disso Então Paulo No meio da reunião Ele se levantou E ele começou A pregar E ele começou A falar E ele começou Ele conhecia A filosofia Quando você lê Esse texto Você vê que Paulo ele conhecia Apesar de Apesar dele Não ter ido pra lá Numa missão Porque normalmente Quando você vai Numa missão Você já procura conhecer Procura saber o lugar Ele foi lá Porque ele estava sendo Perseguido Então ele chegou lá Mas ele conhecia A filosofia deles Ele conhecia A respeito Das coisas Que eles acreditavam Então Paulo Começa a explicar A respeito da criação E ele começa a falar Sobre o altar Ao Deus desconhecido Daquele altar Daquele Deus desconhecido Que eles levantaram E ele começa a falar Sobre esse Deus E sobre o Filho E como Cristo veio E no meio Dessa palavra No meio Dessa 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 explicação Paulo cita A poesia De um dos poetas Daquele lugar E Paulo No verso 28 Fala Pois nele vivemos Nos movimentamos E existimos Como declaram Alguns de vossos Poetas Porquanto dele Também somos descendentes Então é visível Que Paulo Quando ele prega Para aquelas pessoas Deus usa ele Na sabedoria No conhecimento Deus dá para ele Uma estratégia Para alcançar O coração Daquele povo Muitas das vezes Quando nós nos deparamos Com uma realidade Que é posta Para nós Nós nos conformamos Com aquela realidade Não buscamos Não buscamos Uma estratégia Mas Deus está levantando Uma geração Que não necessariamente Precisa ser Ministro Precisa ser Pregador Precisa ser Enfim Cantor Precisa ser levita Feio Para servir Jesus está levantando Pessoas Na área da engenharia Pessoas na área da medicina Pessoas na área Do direito Deus está levantando Pessoas de todas as camadas Da sociedade Em sabedoria E conhecimento Porque ele deseja Alcançar não somente Os necessitados Porque nós temos uma tendência A pregar mais Para quem é necessitado Nós temos uma tendência Para pregar mais Para pessoas que são Que a gente fala assim Não, aquela pessoa Se eu falar Jesus Para ela Ela vai ter É como se ela tivesse A única coisa Para se apegar Mas Jesus Ele está nos preparando Para ir a lugares Aonde Aonde Muitas das vezes Parece improvável E para isso Ele está levantando pessoas Com sabedoria E conhecimento Para chegar Para uma pessoa Cheia de filosofia Cheia de estudo Cheia de mimimi E falar para ela Olha só Eu conheço a filosofia Eu sei que você Prega a filosofia de vida Mas o que eu estou Te pregando Não é uma filosofia de vida É a própria vida Paulo chega naquele Aeroópago Amém E começa a pregar Para aqueles caras E começa a falar Com toda a autoridade E eu entendo que Paulo Aqueles que vão revelar A identidade de Deus Ele busca crescer Em sabedoria E conhecimento Para alcançar Diversas camadas Da sociedade Estratégia Você precisa Buscar Conhecer Você precisa Buscar Muitas das vezes A gente Claro que temer a Deus É o princípio Da sabedoria Mas Deus está levantando Pessoas Estudantes Pessoas de concursos públicos Pessoas que querem Sabe Crescer Políticos Pessoas que Querem mergulhar Para alcançar Todas as camadas Da sociedade Inclusive Uma camada Que é tão difícil Como eu estava falando A gente vai Quando a gente vai Para a Espanha No início Eu fiquei com muito medo Eu falei Caramba Meu Deus do céu Não fala espanhol Não falo Vou chegar lá Caramba Que medo Caramba Jesus falou assim Para mim Filha Eu só preciso De uma Sabe Eu só preciso De alguém Que queira mergulhar E queira aprender E queira Sabe Me conhecer E queira entender Sabe Os desejos Do meu coração Para aquele lugar Eu preciso De alguém Que bata no pé E fala Eu sou filha Sabe Eu quero mergulhar Eu quero aprender Eu quero entender E eu quero sim Pisar naquele lugar E tomar posse dele Eu quero sim Olhar para o rosto Daquelas pessoas E falar Olha Eu não sei a filosofia De ser prego Um dia Um dia Tinha profetas Aqui Muitos anos Atrás Tinham Avivalistas Aqui Mas Deus Me mandou Lá do Brasil Mandou A noiva dele Lá do Brasil Para virar Para você E falar Existe Uma vida Para você E não Somente Uma filosofia Deus está Levantando Essa geração Ah Mas é difícil Pregar na barra Ah Mas é difícil Pregar lá Na faculdade Dizer Uma menina Que é milionária Graças a Deus Que ela é milionária Deus vai converter O coração dela Para que ela seja Uma pessoa muito útil No reino de Deus Mas Você tem que olhar Para ela Com autoridade E falar Olha só Você tem dinheiro Mas o seu dinheiro Não é nada comparado Ao que Jesus Pode oferecer Olha Você está olhando Para mim Você está sorrindo Está falando Que você tem isso Tem aquilo Mas tem uma coisa Que você não tem Que é o Espírito Santo De Deus E você vai virar Para ela Levanta e anda E a pessoa vai Se converter a Jesus Amém Jesus Que é isso da gente Jesus Que a gente Quer que a gente Cresça em sabedoria E discernimento Não questione O lugar que Deus te deu Não questione A família que Deus te deu Não questione O lugar onde Ele te colocou Mas busque Sabedoria E conhecimento Busque sabedoria E conhecimento E sabe o que mais Me chama a atenção Essa palavra É bem breve Gente Eu não vou me alongar Não Porque É bem breve A palavra que o Senhor Me deu E cara E quarto lugar Conhece Vão revelar A identidade de Deus Aquele Que não se limita Ao seu passado Crises pessoais Mas se submete A palavra de Deus É o desejo dele Para essa geração Duro de matar Finalmente Sabe o que mais Me chama a atenção Em Paulo Não somente Em Atenas Não somente Nesse lugar Mas é que Paulo Onde ele estava Podia ser missões Ou não Ele chegava lá E ele pregava E ele levava Jesus E vidas se rendiam a ele Mas principalmente Ele sabia A quem ele era Por que que eu comecei A falar a respeito De você sair Do seu Lugacinho Onde você se sente incapaz E começar a enxergar Que Jesus quer que você Faça parte daquilo Que ele está fazendo No mundo Porque Paulo Quando ele chega Nos lugares Quando ele chegou Naqueles lugares Ele não estava Preocupado Se tinham filósofos Tem um momento Na vida de Paulo Assim que ele se converte E ele vai lá Se apresentar lá Com os líderes E muitas pessoas Ficam com medo Ficam com medo Porque Pelo passado dele Poxa Mas esse cara Era um matador Mas você não vê Em nenhum momento Paulo se acovardando Daquilo que Deus Chamou pra ele ser E fazer Paulo não se acovardou E Deus está Nos chamando pra isso E sabe Ontem Quando eu estava lendo Eu perguntei ao Senhor Deus Por que Que Paulo Era duro De matar Por que Que Paulo Podia estar Em Atenas Podia estar Em Iberiana Podia estar Em qualquer lugar Sabe A palavra de Deus Diz Ele escreve Que Ele não se deixa Levar pelo julgamento Das pessoas E nem mesmo Ele se julga E eu falei Senhor Por que Que ele era duro De matar Ele levava Pedrada Ele levava isso E sabe O que Jesus Falou Filho Ele já foi Crucificado Ele tinha sido Crucificado Comigo Ele morreu Para as vontades Que está Que está aí Esse homem Não vai embora Não Fica aí Jesus quer Falar com você Nessa noite Jesus quer Te libertar Nessa noite Jesus ama A vida Daquele homem Começa A interceder Pela vida Dele Porque o altar Que foi levantado Na vida Dele Sobre o Deus Desconhecido Vai ser Revelado Ele pode Não conhecer Ele pode Não entender Ele pode Estar Completamente Fora de si Mas eu sei Que o amor De Jesus O olhar Dele Vai encontrar Com os olhos Dele Por mais Abismo Que ele esteja Por mais Na escuridão Que ele esteja Os olhos O Senhor Está sobre ele E o Senhor Diz pra ele Que o ama E o Senhor Diz pra ele Que o quer Começa a orar Pra que o amor Do Senhor Toque o coração Dele Porque se na igreja Não entrarem Pessoas assim A gente nunca Vai contagiar O mundo Se na igreja Não entrarem Pessoas assim Nós nunca Vamos contagiar O mundo Nós precisamos Mostrar Pra essa geração Pra esse mundo Que o altar Desconhecido Do Deus desconhecido Que eles levantaram É o Cristo vivo Que morreu E quer nos salvar Ele morreu Na cruz Por você E ele Veio aqui Pra te mostrar Que não existe Humanidade Não existe Nada que possa Fazer ele Te amar menos Aqueles que vão Aqueles que vão Chega de lamentação Eu passei Um mês Eu passei Semanas Me lamentando E Jesus falou Jovem Sois forte Você é forte Enquanto Enquanto eu estou Movendo nações Enquanto pessoas Estão sendo apedrejadas Por amor a mim Enquanto Sabe milagres Têm acontecido Enquanto na Coreia Do Norte Sabe Cristãos estão Mandando balões Com a palavra de Deus Você está sentado Olhando pro seu umbigo Achando que não é ninguém E Jesus está falando Jovem Sois forte Eu quero te levantar Pra revelar Pra essa geração Que tem um altar Ao Deus desconhecido Que eu sou O Deus deles Você precisa saber Quem você é Para de olhar Pro seu passado Para de olhar Pra aquilo Que te paralisa Para de olhar Pra aquilo Que te deixa preso Ah, mas a minha família Não está bem Ah, mas o meu coração Não está bem Meu casamento Não está bem Ah, mas o meu Sei lá, meu namoro Sei lá o que for E quando eu estava Orando ontem Eu comecei a ver Uma noiva E eu vi um salão Muito grande E eu vi assim Como se fosse um mapa E eu via vários países Várias nações Mas esse mapa Estava um pouco escuro Um pouco envelhecido E eu vi uma noiva Assim Ao mesmo tempo que eu via A noiva de longe Eu via os pés da noiva E ela dançava com o noivo E ela olhava Para os olhos do noivo E aonde ela pisava Vinha um flash de luz Assim, fogo O que eu estou falando Para você Ah, não Mais uma visão Mais um Mas o que eu estou Querendo dizer para você Sabe, só pode revelar Só pode revelar A identidade do Pai Para esse mundo Só pode revelar Aquele que não desvia O seu olhar de Jesus Muitas vezes Você está questionando O lugar onde Deus te colocou O lugar onde Ele te enviou Mas posso te falar uma coisa Antes de governar Antes de apacentar pessoas Davi apacentou ovelhas Antes de ser pescador de vida Pedro pescou peixe Aonde você está hoje É o seu campo missionário Aceite isso Aceite a condição de filho Deus não está te dando um título Profeta Pregadora Cantora Ministro Evangelista Deus está te dando um título Filho Noiva E sem me estender Eu queria agora Falar com você Eu queria convidar Pessoas aqui na frente Na verdade eu não queria Convidar não Outra direção Eu queria que você Abaixasse sua cabeça agora Existem pessoas aqui Que Deus falou A respeito de nações Existem pessoas aqui Que Deus falou A respeito do Brasil A respeito do Rio de Janeiro A respeito da Barra A respeito da sua faculdade Existem pessoas aqui Que Deus falou A respeito da África Talvez Você sabe o lugar Que Deus falou com você E agora nesse momento Eu queria que você Se imaginasse Cheio do Espírito Santo Muitas vezes Muitas vezes a gente tem A tendência A imaginar Um líder Um pastor Uma Alguém que a gente tenha Como referência Mas eu quero que você Olhe pra você hoje Pra você hoje Ah, mas eu estou passando Por isso Não interessa Eu quero que você Se visualize agora Cheio do Espírito Santo Pisando sobre esse lugar Sobre essa terra Sobre a sua casa E você tomando posse disso Eu queria que você Começasse a se imaginar Você entrando Pelas portas Como noiva E possuindo aquele lugar Que Deus te deu Hoje Deus quer que você Se enxergue Não mais na condição De lamentação De vítima Deus quer quebrar isso Em você hoje Sabe, quando você Se olha como O menor E quando você Se humilha na presença De Deus E você reconhece Que Ele é tudo Pra você Isso é muito positivo Mas quando você Se vitimiza E você não consegue Sair do lugar Isso te paralisa Isso é algo muito ruim E essas vozes Não são do Senhor E agora eu queria Convidar Aqui na frente Todos aqueles Que entenderam Todos aqueles Que querem de fato Sair daqui Não como mais um culto De sábado Não mais como um biuã Mas que querem Sair daqui Revelando a face Desse Deus Desconhecido Eu queria convidar você Aqui na frente A gente vai cantar Essa canção Que é nossa Do biuã Que você me dá valor E eu queria te convidar A vir aqui na frente Se você pode colocar Todo mundo de pé E essas pessoas Que quiserem isso Podem vir aqui na frente Que você me dá valor Que você me dá valor Eu vou te mostrar